Moradores de Vespasiano reclamam de acidentes frequentes numa esquina do bairro Santa Maria. O mais recente foi na verdade do ano. Uma mulher perdeu o controle da direção, bateu no carro estacionado e fugiu. Segundo a vizinhança, motoristas usam o local para ensinar parentes a dirigir. Uai, que autoescola improvisada é esta, hein? A batida foi no dia 31 de dezembro. Por volta de 7h30 da noite, o carro desceu à rua, bateu na lateral do veículo estacionado, subiu na calçada e foi embora. Valdemir estava dentro da casa e ouviu o barulho. E olhamos e vimos que tinha um carro descendo em alta velocidade. E aí a gente foi atrás do carro. Testemunhas contaram que mais à frente, a motorista trocou de lugar com o Carona. Naquele exato momento a gente foi atrás, mas não conseguimos. Porque ele já tinha uma distância a mais, né? Da onde foi batido e da onde que ele fez a troca. Até a gente sair de dentro da casa, ele conseguiu realmente fugir. Segundo Valdemir, o mesmo carro foi flagrado pelas câmeras na rua Pedra Azul no dia 26 de dezembro. Ele denuncia que o bairro Tranquilo é muito utilizado por motoristas para ensinar filhos e companheiras a dirigirem. E suspeita que era isso que estava acontecendo no momento da batida. Nós imaginamos e pelos relatos de vizinhos que realmente ele estava ensinando uma pessoa, que seria essa suposta mulher que estava no volante. Durante o tempo em que nossa equipe ficou no local, essa moto passou várias vezes. O homem que estava na garupa instruía a mulher na direção. Para os moradores, além de ilegal, essa prática é perigosa. Aqui já aconteceu com frequência, temos inclusive atropelamentos de pessoas. E quando vai olhar, era justamente pessoas que estavam também ensinando a outra a dirigir. A Adriana já foi atropelada no local. Ela estava na calçada quando foi atingida por um carro. Afirma que o motorista não tinha carteira e estava aprendendo a dirigir. Hoje ela já faleceu, mas eu conheci a pessoa. Então você sabia que ela estava aprendendo a dirigir? Ela estava aprendendo a dirigir. O dono do carro, que estava ensinando, na hora tomou o carro para colocar como se ele estivesse. Ela ficou três meses de cama e precisou fazer fisioterapia por dois anos. Deu fratura na sétima vértebra e achatamento e lesão na medula. Essa esquina é um dos pontos críticos. Segundo os moradores, vários carros já caíram nesse lote na hora de fazer a curva. O último foi há cerca de um ano. Porque a pessoa vem, não tem assim, não sabe dirigir e aí na hora ela vai, se assusta com alguma coisa. Já caíram os oito carros, todo mundo aqui conhece. Valdemir faz um apelo para a prefeitura. A população aqui já há muito tempo vem pedindo para colocar placas ou redutores de velocidade e não foi atendido. Porque o redutores ele vai assim, amenizar, vamos dizer, a situação. O nosso medo, porque o bens material você consegue consertar. Agora, se ficar uma pessoa na cama, doente ou até por questão de ser atropelada, não tem como voltar mais atrás. Reparem na fala desse cidadão. Nós estamos pedindo, é para evitar o pior. Consertar os carros, a gente conserta. Tem um dia que deixar alguém paraplégico. Olha, para você ver a contundência, a simplicidade e a contundência do pedido que ele está fazendo. Agora, detalhe também, né? Quem devia responder? Devia ser a empresa de transporte e trânsito de Vespasiano. No entanto, quem está respondendo é a Polícia Militar. Tudo sobra para a PM. A PM diz que tem adotado medidas preventivas e de repressão para coibir infrações e crimes de trânsito na região mostrada na reportagem. E que ainda pretende botar mais viaturas para fazer rondas periódicas para evitar novas infrações. Lembrando, meus amigos, que a entrega da direção à pessoa sem habilitação é infração gravíssima. Com multa no valor de R$ 880 e acúmulo de 7 pontos na carteira. O responsável ainda pode ter o veículo apreendido.